Voltamos com notícia da manhã, gente, a polícia identificou todos os três envolvidos no latrocínio do comerciante Adroaldo Barbosa no dia de Natal. Um menor foi apreendido e outros dois maiores foram presos. Raimundo Rodrigues da Silva Neto foi preso no último final de semana no povoado Formosa, zona rural do município de União. Ele estava na casa dos avós de sua namorada. Na residência, a polícia apreendeu uma pequena quantidade de maconha e um revólver calibre .38. Ele é o terceiro suspeito envolvido na morte do comerciante Adroaldo Barbosa Neto, morto na tarde do dia de Natal no conjunto Giovanni Prado, zona leste da capital. Com o apoio da Força Tática de lá, juntaram as duas táticas, fizeram o cerco nessa casa dos avós da namorada do Raimundo Neto, a namorada se chama Amanda. Ele esboçou a reação, mas como ele viu que não tinha para onde ele fugir, acabou se entregando. Aí, em seguida, as guarnições fizeram busca na residência, encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições, embaixo do colchão e mais uma trouxa de maconha. Sobre a morte do comerciante, um adolescente de 17 anos também foi apreendido na tarde da última quarta-feira. Segundo a polícia, ele estava com a arma utilizada no latrocínio, roubo seguido de morte. Wesley Vieira de Oliveira, de 18 anos, também foi preso na sexta-feira da semana passada. Ele estava no Parque Universitário, zona leste de Teresina. Muito esforço das nossas guarnições, do 5º Batalhão e de outras guarnições de outros batalhões. Felizmente, conseguimos efetuar as três prisões dos elementos que, lamentavelmente, tiraram a vida do comerciante.